Como levantar as mamas sem pôr silicone, sem usar silicone? Vamos lá, se você tem essa dúvida, chegou o momento de esclarecer. Sou o Dr. Flávio Quinalha, médico cirurgião clássico. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também aperte o like. Eu estou aqui fazendo o conteúdo, produzindo e você está apertando o like em retribuição a esse momento meu aqui. Então vamos lá. Eu sei que mama caída é uma dor, é uma dificuldade de muitas pacientes. E também sei que muitas não querem colocar prótese, não querem usar silicone. E também já quero deixar algo para você, não é a prótese que levanta a mama. Não é o silicone que suspende a mama. O silicone ele faz o que? Ele dá volume, ele dá tamanho e dá forma, dá formato. Esse é o objetivo do silicone. O que faz suspender é a própria cirurgia. E o que mantém tudo isso suspenso é o que? A força dos tecidos. Então também não é a fez a cirurgia e depois lá pra frente a mama abaixou um pouquinho de novo. Lógico que o tecido é elástico, não é a pele, os tecidos são elásticos. Então vamos lá. O que precisa ser feito para suspender a mama? É um processo em silicone. É um procedimento que a gente chama de mastopexia. O que é isso esse termo? Eu tenho um vídeo, vou até deixar o cardzinho aqui em cima, só você clicar depois pra você assistir. Eu falo o que é mastoplastia, mastopexia, às vezes tem uma confusão. E eu explico lá, bem legal, é bem didático esse vídeo. Você pode acessar esse vídeo depois. Então olha só, nós vamos precisar levantar essa mama através de um reposicionamento. Tanto do conteúdo glandular como do conteúdo de gordura. Vamos reposicionar esses tecidos do tórax. Precisamos muitas vezes abrir e retirar a pele. Precisa retirar a pele. Uma cicatriz inteira, invertido, geralmente é a cicatriz necessária. Existem outros tipos de cicatriz, mas a informação que tem que ficar aqui é é necessário a retirada de pele e o reposicionamento dessa mama para suspender sem silicone. E aí entra a pergunta, doutor, mas é possível, não é possível, quando que isso é possível, quando que precisa pôr prótese? Então basicamente é o seguinte, as pacientes que já tem volume de mama, tem uma mama mais caída, ela já tem volume. Então é bem possível fazer a suspensão sem a prótese de silicone. E as pacientes que tem pouco volume, que tem aquela mama mais luchinha, é muito comum, até com o advento da questão pós-bariátrica, as pacientes que fazem reposicionamento estômago e tem grande perda de peso. Até ultimamente foi conversado em congresso sobre essa situação, onde a intenção é nós aproveitarmos todo o tecido que a paciente tem para tentar fazer desse tecido que normalmente descartaríamos, normalmente jogaríamos fora no pós-operatório, ele ia lá e descecava esse tecido. Tentar fazer de alguma maneira que reaproveitemos esse tecido e consigamos colocar dentro, nós liberamos a mama e colocamos esse tecido dentro para reaproveitar, sem cortar, sem separar, sem tirar do paciente. E também, às vezes, até com uma sutura, com um ponto lá dentro ao redor para trazer esse tecido que estava muito espalhado, tentar juntar um pouco mais esse tecido, fixando um pouquinho ali na musculatura, sobrando uma área menor para o tecido que a gente descartaria rebater para dentro e conseguir fazer a mastopexia sem silicone. Eu já faço isso tem mais de 10 anos, essa ideia de pegar um tecido que a gente jogaria fora, às vezes não é possível aproveitar tudo, porque ele precisa estar viável, precisa ter circulação sanguínea boa nele, mas a gente já tinha essa ideia. E com o advento, como eu falei, desses pacientes que perdem muito peso, ficou muito comum pacientes com mama bem murcha, com pouco conteúdo, com pouco volume, e aquela intenção de fazer uma mastopexia, de suspender a mama sem o silicone. Então as coisas vão avançando a ponto de cada vez, de uma maneira mais técnica, mais rigorosa, melhor, melhor elaborada, conseguimos levantar a mama sem silicone. Lógico, sempre de caso a caso, cada paciente a gente precisa ver a individualidade dela para fazer a melhor escolha, mas a informação que fica aqui é, doutor, é possível levantar a prótese, levantar a mama sem o uso de silicone? Sim, é possível e muitas vezes fica bem legal. É do meu agrado. Eu, quando eu olho para paciente, paciente não quer pôr prótese, eu nunca fico encorajando ela do contrário. Por quê? Muitas vezes fica, sim, bem interessante a suspensão de mama sem silicone. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diga aqui no comentário, deixe a sua dúvida, me fale se você gostou. Enfim, eu quero saber de você a sua opinião. Tá jóia? E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.